Eu quero é rock! Isso não é rock não! Caraca, velho! Parece que ele foi o Espírito e o carro se movendo lá atrás. Ô, tia, desculpa. Roubou o carro da polícia. O cara tem que ser muito foda, né, cara, pra fazer isso aqui. O cara tem que ser muito foda, né, cara, pra fazer isso aqui. A gameplay desse jogo fantástico, que é o Split Dogs. Cara, jogo fodástico. Eu só não entendi uma coisa. Quando eu coloco ele no máximo... Vou mostrar aqui pra vocês. Hum... Cadê, 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 cadê? Aqui. Se eu colocar ele no máximo, meu jogo roda... Aqui. Meu jogo roda a 40 FPS. Mas bugadaço. Aí, se eu colocar ele em um pouco... Não no Extreme, colocar ele ali no grande, no bom... Ele vai rodar a 40, 50 FPS, mas roda com umas travamentos. Esse aqui, já coloquei no médio, tá rodando perfeito. O gráfico do jogo está altamente aceitável, garoto. E vou trazer um pouquinho da jogabilidade, um pouquinho... Eu vi umas outras gameplays, o pessoal falando que tinha a jogabilidade dura. Bom, realmente... Tipo, não é a jogabilidade, a movimentação dele... É a animação do seu personagem, ele é meio repetitiva. Então... Hum... Então ele... Caraca, todo mundo com essa roupinha restart. Eu, lucky. Então, ele dá a impressão que a jogabilidade é dura, mas na verdade... Não é dura, ela chega a ser mais leve do que o do GTA. Hum... Não andei de carro nem uma vez ainda. Então... Vou roubar um carro aqui. Deixa eu achar algum. Sistema de batalha dele... Pô... Fantástico, cara. Não tenho o que dizer. Simplesmente dá vontade de sair na rua e quebrar todo mundo. Olha... Ah lá, GTA. Bom... Vocês já repararam que eu não gostei... Já parou uma coisa. Achei que o carro saiu muito rápido. Tá. A movimentação dos carros é um pouco... Estranha. Como é que eu troco de rádio? Porra... É... A outra mão eu sempre esqueço. Sempre esqueço. É... Primeira vez que eu esqueço. Ah... A movimentação do carro é um pouco estranha. Eu acho que falta animação. Não chega nem a ser... Ah... O jogo ser estranho. Poxa. Ah... Dessa moto aí, tio. Ah... Eu acho que é um pouquinho... Falta... Nossa... A moto tinha dessa... Acelerada desse jeito, meu filho. Eu acho que falta um pouco de animação. Só isso. Né... Algumas animações, tipo... A movimentação da moto... Achei... A movimentação da moto eu achei legal. Não tá perfeita, mas eu achei legal. O jogo é sensacional, cara. A história dele... Eu tava prestando atenção na história até agora. Puta, dou uma história. Ô... Não! Ela tem que descobrir como é que é os comandos. Cara, gostei. Melhor que GTA pra empinar. Como é que dá cavalo de pau? Ainda não consegui. Ah, descobri. É com o B. É, mas... Cavalo de pau sem vergonha, né? Era pra girar. Cavalo de pau foi reto? Bom. Hum... Pagando um pau. Manobreiro. É... Parcureiro. Bom, pessoal. Eu queria mostrar mais isso aí. Que eu tô com o jogo. Ô... Pera aí. Fazer uma coisa perigosa aqui. Opa. Pera aí. Vamos ver. Catar um carro em movimento. Quero roubar um táxi. O que que eu tenho que apertar? Nossa, gente. Tô apertando tudo. Pega a moto, tio. É, eu achei que a moto não tá virando o guidão. É, eu achei que a moto não tá virando o guidão. Vamos ver se eu consigo pegar esse caminhão aqui. Caramba. Ah, vem agora. Ah, sim. Aperta o A. Porra, velho. Não, droga. Perdeu sua moto, né, tio? Me dá essa moto que eu vou atrás daqui de caminhão. O legal dessas costinhas daqui é as motos. Caraca, essa moto é bem mais rápida. E aí, são feias, né? Vamos ver o que que eu vou fazer. Eu vou tentar roubar outro carro. Uou! O carro já é direto. Que alegria de viver. Sucesso. Bom, pessoal. Olha aqui na brincadeira. Opa. O que que eu achei. Os japoneses tem uns carros fora, né? Opa. Devagar aqui. Cara, eu achei a câmera também do movimento do jogo, assim. Ó. Nossa, ela dá as... Ai, de pra cá. Dá as tremidas tosca. Mas, nada que não seja aceitável. Coisa acostumável de um jogo diferente. Porque eu tô acostumado com GTA. Que eu quero que todos os jogos desse gênero sejam parecidos com GTA. Então, é um certo preconceito meu. Que... Quem sabe, mudará. Bom, olha lá. O sistema noturno do jogo. Né? O jogo é igual... Eu achei também... Esse caminhão aqui... Eu... Opa. Aaaaaaah... Caí. Eu vou tentar roubar ele. Acho que é um carro forte. Eu acho. Já porém, se tem maneira de fazer uns carros estranhos. Vai saber se... Opa. Pegou pra lá. Vai, 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 vai. Como é que eu quero carro forte? No GTA a gente explodia ele e ganhava dinheiro. Tá. Vai, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Boa, garoto. Porra, acho que essa é um caminhãozinho. Não tem um símbolo de um... Tem um símbolo ali de um... Cadeado? Vamos ver se eu consigo... Levar ele pra algum lugar. Caraca, não era bem isso que eu tava pensando. Tá. Consegui parar ele aqui. Vamos ver se eu consigo abrir a... Cara, trilha sonora... Sem palavras. Consigo abrir a porta? Pessoas e pessoas. Olha só. Começou a chover. E... Olha o gráfico disso. Com chuva. Caraca. Nossa, olha onde tem muita luz. Eu não sei se vai ter uma animação do seu personagem. Não, até... Olha a pele do... Do meu personagem. Não, tá mais... Algumas partes aparecem molhadas. Caraca, olha... Show de bola. Belas animações. Criança, né? Aaaaaaah! Poxa, que chato. Parece que agora que eu fiquei um bom tempo aqui na chuva. Meu personagem tá molhado. Ela vai ficando molhada. O que você tá olhando, tio? Para com isso. Tome, ele tome, ele tome. Pode vir. Eu quero brigar com a polícia. Cadê a polícia? Cadê a polícia? É aqui que tem polícia? A polícia vai descer aqui? É aqui que eles estão? É aqui em cima? Cadê eles? É lá embaixo? Pera lá. Cadê o policial? É aqui que ele tá? Ah, ele aqui. E aí, sua polícia? Opa! Ah, não! Qual é, mané? E é o cara, velho? Se eu roxando em mim? Vixe! O cara é o mestre do jiu-jitsu, cara. Vocês viram? O cara já pegou, se esfregou em mim. E é você mesmo que eu já vou. Quero uma briga. Opa! Oh, caraca! Os caras estão apontando arma pra mim. Vixe! Não, melhor, melhor, melhor. Cadê? Não, 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 não. De novo, não! Como é que o cara conseguiu me prender daquele jeito? Vamos de novo. Cadê? Opa! Eles de novo ali. Então você que me prendeu. Toma! Só pra sentir a dor de levar um... Não! What the fuck? De novo! Cadê? Eu sei que eles tomam aqui. Ah, esses são um padrão. Eita! Você que me prendeu aquela hora? Tome ele, tome ele, tome! Tome ele, tome! Tome! E... Não! Que botão que eu tenho que apertar pra eles me prender? Assim eu vou ficar sem grana. Tome ele, tome ele, tome ele. Ah... Parece que escreveu o A ali, caraca! Eu vou descobrir, eu perdo toda a minha grama. Era A, eu aperto no Y. Caramba. Agora vai. Agora vai, ninguém me prende. E tome ele, tome ele, tome, e tome, e tome, e tome mais uma, e tome mais duas, e tome mais o resto. Que, que, você tá ligado que eu sou? Vem cá, vem cá, vem cá. Pega a arma, e mata ele. Você me prendeu aquela hora? É, seu bosta, seu merda. Pega a arma, pegou, pegou. Tá, fuga nos patos. Vai, meu filho. Por que, que eu corri pra cá? Tá, então... Que droga, eu detesto mirar no controle. Matei num tiro só. Ai, mira desgramada. Como é que o pessoal consegue jogar com isso? Ah, que que é isso, bicho? Ah, você gosta de atirar. Eu morro. Ah, eu sempre... Ah, entendi. Mas até aí eu já morri. É. Bom, pessoal, é exatamente igual o GTA. Vou preso, saio da delegacia. E quando eu morro, venho para o... Ih! Hospital! Espirra em mim não, pô. Você... Eu quero falar com o doutor. E aí, doutor? Tô com uma dorzinha aqui na virilha. Tem que você dar uma... Olhada! Porra, pensa que ele ia olhar. E lá vou eu, minha Nossa Senhora. Já tô me caçando. Sai da frente, pô. Que música em Asso, meu Deus. Vamos. Eu quero é rock. Isso não é rock, não. Caraca, velho. Parece que ele foi espirir o carro se movendo lá atrás. Ô, tia, desculpa. Roubou o carro da polícia. O carro tem que ser muito foda, né, cara? Pra fazer isso aqui. Meticamente mítico! Pode vir quem vier, rapaz. Eu sou foda. Vamos lá que eu vou pegar... Opa! Bandeirantes aqui e sumir. E é isso aí. Ninguém me prende, ninguém me pega, ninguém me segura. Opa! 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 Tchau, tchau.